E aí, galerinha do canal MaluJ2, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar jogando aqui a primeira versão do Minecraft, galera Então, galera, eu quero que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhum vídeo Então, galera, vamos lá, vai, vamos entrar aqui, ó, galera, esse aqui é o gravador que eu uso para gravar nossos vídeos aí, ó, para vocês Se vocês quiserem baixar aí, ele tá na descrição do vídeo, beleza? Então, deixa em enrolação, bora entrar no nosso Minecraft Olha, ó, para você ver a primeira versão como é, ó, aqui é a primeira versão do Minecraft, galera, ó Galera, zoada aí, peraí Galera, eu abaixei aqui porque a hora tá muito alta ainda Vai deixar assim, galera, mas vai deixar no seu like no app, play Onde é, hein? Onde é que cria o mundo aqui? Onde é que cria? Ah Mudar o nome, né, do mundo Vou botar o nome do meu Instagram aí para vocês me seguirem, galera, ó Ah, não deixa qualquer nome, vai Cemente, não Criativo, vamos lá Não tá aqui, ó, galera, até o jeito que é, ó, mas é muito diferente, galera Olha só a diferença É muito diferente, galera, é muito, sabe como é? É muito diferente com o da nova versão de agora, galera Vamos ver, vamos ver Vixe Maria, galera, olha o tamanho dos botão Não tem como mudar aqui, não Deixa aqui, em controles, aqui, ó Botão autográfico, hein Não acho que não é, não, galera Como é que abaixa o botão disso aqui, mano Como é que abaixa o botão? Difícil Eita, galera, não sei abaixar o botão, não, hein Não é que abaixa aqui o botão Abaixei, ó Não, não, peraí, tá muito lerdo esse negócio aqui Não, peraí, peraí Galera Galera Nunca joga essa primeira versão do Minecraft, galera Olha o que eu achei, velho Galera Galera, como vocês viram Vocês viram que eu criei Como é que, como é que eu vou aqui Como é que eu vou, peraí Será que aqui Aqui, aí, ó Galera, vocês viram que como é que eu coisei Não foi que eu criei o mundo Muito, galera Galera, nunca joga essa versão, galera Eu recomendo pra você nunca jogar ela Não vou colocar o download na descrição do vídeo Galera, sério Isso aqui É sério, galera Não é feito Vocês viram que eu criei o mundo, velho Não, eu vou até parar o vídeo, galera Eu acho que não vai dar pra mim gravar o vídeo todo, não, galera Não vai dar Vocês viram que eu tenho uma pausa, não fiz nada Galera, sinceramente, eu tô muito afinada Não, não, velho Não, galera Não vai deixando o seu like Se inscrevendo no canal Porque o vídeo de hoje ficou um pouco ruim, galera Eu achei uma coisa no meio da gravação do Minecraft Tô na primeira versão, velho Galera, olha pra essa cruz, velho Olha pra ela, galera Olha, só presta atenção, velho Não, não, velho Não Muito assustador, velho É muito, muito, galera Eu tô sem brincadeira A primeira versão, velho Primeira versão, galera A primeira versão já encontrei isso A primeira vez que eu jogo a primeira versão de Minecraft A primeira vez já encontrei isso É brincadeira, velho Não, galera, não, não Eu não vou conseguir gravar esse vídeo, não Tô com muito medo Então já vai deixando o seu like Espero muito que vocês tenham gostado Pode clicar em um desses vídeos que tá aparecendo aí na tela Muito obrigado por ter assistido E tchau Tchau